O Fibesport está de novo na área, estamos aqui eu, Dum Awad, estou trazendo mais um convidado para falar de futebol e da carreira dele toda. Hoje é o Fibesport comigo, o número 14, 14 é Cruyff. E hoje eu estou com um cara que fez muita coisa, muita história no futebol, Pedro Júnior. Prazer, Pedro. Grande Du. Obrigado, CT. Aceito o convite, está aqui na TV Fibes. Boa, Du. Para contar um pouco da sua história. Pode começar. Pedro Júnior é o nome, Pedro? Então, o meu Pedro Júnior é que a maioria me conhece, né? Mas o meu primeiro nome é Deufiso. Jesus. Foi. Então, esse nome vem do meu pai, né? Seu pai era Deufiso também? Meu pai é Deufiso ainda, né? Ah, não. Tudo bem, mas o nome dele é Deufiso. É, aí eu sempre me questionei, né? Por que do nome? Por que do nome? E aí eu fui atrás, Du. Eu fui atrás procurar saber, né? E aí eu descobri que o meu avô era italiano. E aí eu, por ter trabalhado com futebol, falo alguns idiomas, e aí comecei a pesquisar sobre... O significado, o nome, a origem do nome. E aí, pra minha surpresa, não tinha nada a ver com a Itália. O nome eu acabei ficando com ele. E aí o meu pai, acho que não gostou e passou pra mim também. Mas descobriu o significado de Deufiso? Aí, só que pelo nome, no futebol, Deufiso não ia dar certo. Dificilmente alguém ia tocar a bola pra mim. Ia ser bem difícil. E o narrador também ia ficar meio... Deixou Pedro Júnior. Pegou. Que é Deufiso, Pedro... Pedro Júnior. Aí você escolheu o Pedro Júnior, né? E aí, assim, hoje eu adoto o Deufiso Pedro Júnior por conta da formação minha no Direito. Eu sou formado em... Sou bacharel em Direito também, pós-graduado em... Sou especialista em Direito Constitucional. Então, o nome acaba ficando um nome forte. Aí ficou diferente, fica forte mesmo. Pedro Júnior já não pega tanto. No futebol ficava melhor o Pedro Júnior. Mas na tua carreira com advogado, Deufiso... É com S ou com Z, o Deufiso? É com Z, né? Com Z ainda. E, assim, quando eu comecei no futebol, não tinha Deufiso, não tinha Pedro, era só Júnior. O Júnior tem 500, né? Então, e aí eu peguei aquele Júnior da fase do Júnior lateral esquerdo do Palmeiras, né? Palmeiras. E o time que eu ia, os treinadores comparavam. Eu não gostava de comparação, né? Porque, assim, cada jogador tem um estilo, uma personalidade. E você quer... não quer ser igual, né? Às vezes você quer ser... E já vinha do Júnior do Flamengo. Júnior do Flamengo, vai enxergar em todo lugar. E aí eu vim com 17 anos, eu vim pro... com 16 anos, eu vim pro Noroeste. Mas eu já tive outras passagens, né? Um campeonato infantil, dente de leite. Tá. Não sei se você vai lembrar, antigamente em Bauru tinha um campeonato de... Acho que era dente de leite, né? Que falava. Dente de leite, só de molecadinha, lógico. E aí o treinador meu era o... o seu Zé. Lembra dele? O que que é o seu Zé? José Carlos Coelho. Pelo amor de Deus. Seu Zé é um fenômeno. No final do Zé Carlos Coelho, né? Você final, meu... Um dos maiores jogadores do Noroeste. Depois, como técnico, que figura, cara, o Zé. E aí ele, com um olhar clínico que tinha, ele sempre me selecionava, eu ainda garoto, entre os 16, 17 anos, pra treinar no time profissional do Noroeste. Faltava alguém, ele já me chamava, vai lá. Você ia compor o coletivo, ia treinar junto. Eu ia compor, isso. Fazia muito isso. Você não falou que ano que você nasceu pra me situar, que ano que você é isso? Eu sou de 80, né? Você é de 80, então isso daí é 96, 97, né? Isso foi nessa época. Nessa época. Nessa época. Aí o José Carlos Coelho sempre me puxava pro time. E eu dava conta do recado. Que eu corria muito, pra você ter ideia, acho que quem conhece um pouquinho do Pedro Júnior, do Júnior, é assim, no Noroeste tinha aquela banana, né? Que o pessoal corria, que era em volta da arquibancada, por trás da arquibancada. Por trás da arquibancada, exatamente. E ali a gente chamava de banana. Por que a banana? Você tinha que passar por, não por dentro ali do vestiário, né? Você passava lá beirando a arquibancada, vinha por fora e fazia um formato de uma banana. Exato. E essa banana aí, acho que dava... a gente fazia 6 quilômetros correndo. E esses 6 quilômetros ali, o meu tempo era melhor do que os maratonistas que treinavam lá. Pô, você corria demais, hein? Corria muito. Preparo físico... Era diferenciado. Isso com seus 16, 17 anos. 16, 17 anos. E aí, dentro desse percurso aí, eu já integrando a equipe profissional, mas sem ser profissional. E eu ficava ali já, né? Já tava junto já, com um grupo profissional, com 17 anos. Aí veio um treinador, o Pardal. Pardal foi preparador físico em 1990, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Barcelona. 92 Barcelona. 92. Ele foi preparador físico do Brasil, nas Olimpíadas de 92. E ele depois virou treinador. Aí ele veio pro Noroeste. Aí ele me profissionalizou. Como treinador. Como treinador. Como treinador. E aí, com 17 anos, você se profissionaliza no Noroeste. Com 17 anos, eu me profissionalizou no Noroeste. Deu... Acho que um ano eu fui pro Guarani de Campinas. Pô, caramba! Quando eu fui pro Guarani. Já foi rápido pro Guarani. Eu peguei um time espetacular do Guarani. Quem era o time do Guarani que você pegou? O treinador era o finado do Carlos Alberto Silva, que foi campeão com o Brasil em 78. Ele foi medalha de prata em Olimpíadas, se eu não me engano. Carlos Alberto Silva, né? Eu acho que sim. Ele teve passagem pela seleção. Teve passagem na seleção olímpica. E o Carlos Alberto Silva chegou lá. E eu cheguei lá ainda treinando na equipe profissional, mas eu tinha idade de juniores. Tá. Então, mas ele sempre me puxava pro time de cima. Então, eu acabei ficando assim com o time profissional. Quem que era o time desse Guarani? O Guarani sempre teve time forte, cara. O Gleger era o goleiro. O goleiro, o goleiro. Hoje ele é apresentador numa rádio em Campinas. Tá. O Gleger, vou falar o que eu lembro, né? Porque era um plantel muito grande. Muito grande. Pode falar. O Gleger, o... Martínez. A gente conversa sempre. Martínez, que era do Palmeiras. Tá. Martínez. Vamos ver quem que eu lembro mais aí. Tinha... Vou falar os caras mais conhecidos, assim, pra o pessoal ficar mais antenado, né? Martínez. Tinha o... Rapaz, era tanta gente. Era tanta gente. O Guarani sempre foi um time muito bom, né? Sim, era um Guarani desse daí que eu tô falando. É o que disputou a Copa João Avelange. Claro. Que era... No final de... 2000, não foi isso? 2000, isso. Era uma seleção. Era um time muito forte. Quanto tempo você ficou no Guarani, Pedro? Eu fiquei dois anos no Guarani. Dois anos no Guarani. Dois anos no Guarani. Aí eu voltei pro Noroeste. Uma bela estrutura, né, cara? O Guarani tem sempre. Ah, era diferenciada. Era uma estrutura. Formou muito jogador, né? Muito. Na época que jogava com a gente mais ali o Elano, que hoje é treinador da Ferroviária. O jogo passou pelo Santos com uma bela seleção brasileira. Seleção brasileira, o Elano também. O Elano era atacante. Por incrível que pareça, pra mim, o Elano foi o que fez a diferença na Copa de 2010, quando a gente perde pra Holanda. Ele não joga porque ele foi suspenso no jogo antes. Mas por incrível que pareça, eu acho que se o Elano tá em campo, podia a história ser outra em 2010 na África do Sul. O Alex também, ele tava junto no grupo também. O Alex que hoje ele é coordenador no Corinthians. Ah, o Alex Ponte Esquerda. O Alex Magrinho. Campeão da Libertadores, pelo Corinthians. Isso. O Léo também tava. O Léo... O Léo... Eu gosto de falar da história do Léo, porque o Léo jogou comigo no Guarani. Nós jogamos junto. Depois eu fui treinador dele no Marília. Eu fui preparador físico no Marília. Já virou treinador. Ele tava jogando ainda. E aí eu sempre fiz um trabalho diferenciado na preparação física, né? Mas tem os motivos, né? Por que o da preparação física. Mas ainda dando continuidade... Pode continuar. Depois você vai chegar aí, né? E aí eu tive a felicidade de pôr dentro da minha história no futebol, de jogar num dos times mais antigos do Brasil. Que era a Pirassununguense. 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 Esse nem eu sabia. É mais antigo que o Noroeste. Pô, então é de 1900 e pouquinho? Porque a ponte é 1900, que é o primeiro, né? É. Eu creio que é de 1902. Tá, um dos mais antigos. Um dos mais antigos do Brasil. Jogou o quê? Bezinha no Pirassununguense? A Bezinha. A Bezinha. Na época era a quarta divisão. A Bezinha você devia adorar, porque é uma correria, mostra, né? Mas o nosso time não corria. Por quê? O Guarani tinha feito, na época, uma parceria com esse time. E deixou... Então os jogadores mais novos mandaram pra esse time. Pro Pirassununguense. Os que vieram do Guarani já eram aqueles meninos que já tinham passagem na seleção, né? Então ele era cara que sabia jogar. E acabou diferenciado pra Bezinha, com certeza, né? Diferenciado, campeão também. Subiu o Pirassununguense. Eu peguei uma fase de grandes jogadores, mas de um momento ruim do Guarani financeiramente. E eu acabei vindo pra Bauru, acabou o contrato, eu parei. Eu vim pra Bauru, aí eu comecei a jogar no Amador. Já caiu pro Amador. Caiu pro Amador. E muitos na época... Que sempre foi muito forte em Bauru, né? Ah, Bauru era diferenciado. Um abraço pro Mirtola. O Mirtola faz um programa muito legal falando do Amador. Toda segunda-feira ele faz uma live. Meu, é muito legal. Sim, eu já acompanhei. Muito bom. Muito bom. Ele leva só a personalidade top do Amador. Porque teve jogador bom, você sabe disso no Amador em Bauru. O nosso time, do Amador que eu vim jogar aqui em Bauru, ele era diferenciado. Eu falo pra você assim que foi... Eu joguei no time do 51 lá em Agudos. Só quem é da época mesmo vai conhecer, né? Esse eu não conheço mesmo. Mas era assim, era... Regionalmente esse time do 51 de Agudos não perdia pra ninguém. Era muito forte. Era forte, era só ex-profissionais. Porque tinha até o Amador regional, o Parquinho chegou a disputar, título regional. Sim. Era diferente, era bem mais organizado. Não era só na cidade, né? Sim. Hoje eu falo pra você, se você pega aqueles jogadores, pra você fazer um time daquele por hoje, fica muito caro. Não tem... Não dá pra bancar. Não dá pra bancar o time, né? Só jogador assim, top line. Então você já voltou do Guarani e já caiu. Fiquei um pouquinho no Noroeste, aí eu falei, ah, vou mudar o foco. Aí eu fui e comecei a jogar no time, né? Que era um timão. Nós fomos campeão do Amador aí, invicto. Não perdeu pra ninguém. E esse time do... Esse time da Gossil. Da Gossil que foi organizado, né? Sim. E aí foi campeão invicto o time, né? No entanto, que tinha jogadores que saiu do time e foi jogar profissional. Quem que saiu do Gossil? Eu lembro que era o Pereira. Se eu não me engano, ele é de Presidente Alves, era muito bom jogador. Ele foi pra um time no Paraná, depois foi pro Curitiba. Então era assim, era... E fora os outros jogadores de outros times que... Deu oportunidade pros caras voarem mais alto aí, né? Eu lembro que é assim, os times profissionais que não tinham tanto recurso, vinha buscar no Amador. Tá. Porque sabia que tinha coisa boa ali. Hoje eu não sei como funciona, porque eu não entrei mais no aspecto Amador, né? Mas antigamente era assim. Os times da década de 80, 70 e até 90 eram muito fortes, né? Era diferenciado, era assim. Isso daí é começo de 90, né? No entanto, se você pegar um pouco mais atrás, quando tinha a Bezinha, que era a segunda divisão, que era liberado de idade. Ah, sim. Tinha Lensoense, Flamengo de Pirajuí. Usava muito o pessoal do Amador, né? Usava muito, por quê? Quando não tinha lá no profissional, eles vinham jogar Amador. Passava a metade do ano jogando Amador. Aí acabava e voltava pra Bezinha. E era quem que eram esses jogadores? Eram aqueles que estavam em fim de carreira. E agora a federação cortou, só pode ter uma Bezinha abaixo de 23 anos, né? Eles davam muita qualidade. Dava muita qualidade. Porque hoje, assim, abaixo de 23 anos, é ideal o projeto. Só que assim, pra você formar o jogador, pra você dar oportunidade pra aquele jogador ingressar no profissionalismo mesmo. Mas, por outro lado, perde a qualidade do jogo em si, né? Pro telespectador. É, não tem o que eu falo. É uma correria, né? Você joga, você sabe como que é. É diferente. Correria, correria o tempo inteiro, né? Você corre pra lá, corre pra cá. É o que você falou. E o cara mais experiente, que já tá acostumado, ele vai dar uma qualidade melhor. Quando eu joguei aqui no Noroeste, quando eu me profissionalizei, o Wagner Mancini jogava no Noroeste. Atual técnico do Atlético Goianiense. Então, o Wagner jogava. E eu, o Wagner, por incrível que pareça, eu falei pra você que eu corria muito bem nos treinamentos. Falou que você fazia um tempo fantástico. O Wagner Mancini, ele com, na época ele tinha 38 anos já. E eu tinha meus, entre aí os 17, 18, e ele me acompanhava na corrida. Pô, que preparo físico. É diferenciado. Absurdo, né? O Wagner Mancini, o Silinho. O Silinho de... O lateral direito? De arealvo aqui. Ah, não. O Silinho me acompanhava na corrida, que era já jogador assim, acima, com mais idade e sempre disposto fisicamente. Não dá pra entender como que o cara chega nessa intensidade. Às vezes pode ser que se cuidou muito bem. Se cuidou bem. Genética. Geneticamente. E até o aspecto físico dele, né? Vários fatores. E depois que eu passei do amador, eu comecei a estudar. Falei, não, vou estudar. E aí eu tinha um plano, eu tinha um sonho. Por isso que eu falo assim, né? É que se você tem um objetivo, tem um sonho, não desista. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não desista dos seus objetivos. Porque quando eu comecei na educação física, eu falava assim, ó, eu vou trabalhar como preparador físico de futebol. E todo mundo falava, não, é muito difícil. Não vai conseguir time, não. É complicado. É, uma vaga só, quase nem tem time. E eu falei, eu vou. E você tá com 20 e poucos anos, você ingressou, é isso? Ah, foi, eu ingressei em 2006. Você já tá com 26 anos, então. Ah, deu 17 anos, eu não sou tão velho também. Ah, tá, você é de 80. Não, você é de 80? É, eu só comecei cedo. Mas então, mas em 2006, você tá com 26 anos, não é isso? Não, em 2006. Então é 96, então. Não, em 2006 eu joguei, né? Jogando assim, ah, separando a... É. Dentro do futebol, sim, sim. Quando você opta pra ir pra faculdade, pra tentar a educação física? Eu tava com 26 anos. 26 anos, pô. Novo de tudo, e aí tem até essa barreira. Não, em 26 eu acabei a educação física. A educação física. É, eu entrei, na época eu tinha 22 anos, mais ou menos. Educação física era 3 anos na época. E aí eu fui com um plano, um objetivo já traçado. De ser preparador físico. De ser preparador físico. Ninguém tirava na minha cabeça. Me preparei, estudei muito, engoli os livros. Engoli os livros. E aí eu saí, me lembro como se fosse hoje. Eu terminei em dezembro, e em janeiro eu já tava trabalhando na portuguesa, de londrinense. Tá, portuguesinha de londrina. Isso, que na época era a primeira divisão do campeonato paranaense. Pois é, conseguiu de cara ir pra lá, contato, amizade de futebol. É, em qualquer trabalho, né? Tudo, na vida, em tudo na vida, né? Hoje é isso. Você consegue, você consegue com contato ir pra portuguesinha de cara. Fui pra portuguesa, fiquei um mês na portuguesa. O futebol, ele assim, às vezes fala, nossa, você ficou um mês ali, um mês aqui. Futebol é muita, assim, muita rotatividade. E aí eu fiquei um mês na portuguesa, aí eu fui pra Santa Catarina, num projeto internacional. Lá em Santa Catarina, num projeto que o Internacional tinha lá. Que o Inter bancava, mas em outra cidade. Aí fui pra lá, fiquei acho que três meses, aí fui contratado numa equipe de Trinidad e Tobago. Caraca, aí nós vamos, fizemos as malas e fomos. Fui embora pra Trinidad e Tobago, sem falar inglês. E lá o país é inglês. Sim. Pronto pro desafio. Pronto pro desafio. Vamos ver o que vai dar. Fui. Primeiro dia de treino eu falava pro pessoal que lá o inglês é britânico, né? Mas voltado pro lado britânico. Mais difícil de... Pra quem não sabe, tá em casa, tem o inglês que é... Estados Unidos. Estados Unidos e o inglês britânico, que ele é... Que é mais bonito, mais até... É, é uma pronúncia... Mais difícil de falar, mais pronunciado. Só que lá o inglês não é tanto britânico, né? O inglês ali é o inglês caribenho. É o inglês normal, escreve normal. Tudo. Mas é o inglês mais caribenho, né? Então ele quebra algumas palavras, assim... Mas escreve normal. Mas a fala sai diferente. Mais difícil ainda pra você pegar, né? Na época eu só sabia falar bom dia, boa tarde... Hambúrguer. E água. Aí até água eu errei no começo. Falei... Eu falei em inglês, né? Pessoal, vamos todo mundo tomar água. Aí o pessoal ficou olhando pra minha cara, assim... O que você falou, então, pô? O que esse cara tá falando, né? Aí tinha um brasileiro lá, só que eu não gostava da ajuda, né? Porque senão você fica muito dependente da ajuda. E você tem que evoluir. Aí eu... Daí eu tive que só recorrer a ele. Falei assim, ó... Fala o pessoal e toma água. Aí ele falou, ó... Let's go everybody to take your water. Lá chama... É, water em vez de water, né? Lá fala, water. É, water. Aí... Então ficou todo mundo sem te entender. É. E aí eu fui campeão trinitário, que chama, né? Fui campeão em trinidade de Tobago com a equipe. Tenho esse título com eles. Aí eu voltei... Pra resumir, né? Eu treinei... Quanto tempo você fica lá, Pedro? Dois anos. Então voltou com o inglês? Legal, né? Depois de apanhar bastante. Não, mas, pô... Já é um, né? É um aprendizado, cara. É uma... Já dá pra pedir bolacha no mercado. Não tem como. Chega uma hora que não tem como você não aprender, né? Aprende. O que é mais importante em qualquer profissão é a atitude. Porque você vai encontrar várias barreiras. Vários desafios, cara. Desafio. Um atrás do outro. Todo dia você tem um motivo pra parar. Aí vai da sua atitude prosseguir. Então o que é mais importante pra qualquer negócio, pra qualquer profissional, é prosseguir. Porque às vezes se você não tem a competência profissional naquele momento, a sua dedicação, a sua persistência, ela vai fazer você ficar melhor. Não tenha dúvida. É igual... É muito legal essa frase, cara. Eu falo pra... Você vai ter todo dia um motivo pra parar. Todo dia você tem. Fala, meu. Por que que eu tô fazendo isso? Todo dia. É legal. Se você não tiver essa persistência, essa vontade, bacana você falar isso. E você sabe que eu falo assim, ó. Eu nunca fui um bom profissional. Eu nunca fui um bom preparador físico. Todos os times que eu passei, os meus trabalhos deram êxito. Eu fiz trabalho top de linha. Em todos os times. Mas eu falo assim, eu nunca fui um excelente preparador físico. Tem gente muito melhor que eu. Mas tem muitas coisas que eu entendi que me fez trabalhar melhor com as pessoas. É, o lado humano de você, né? Uma delas foi... Eu gosto muito de ler. Devora livro mesmo. Como livro. Então, eu gosto muito de alguns filósofos. E eu trago pro mundo esportivo isso daí. Sabe por quê? Porque eu falo assim, ó. Se você trabalha numa determinada área específica. E você só treina, por exemplo, o seu funcionário. Ou você só treina pra aquela área específica. Você não vai ser um profissional. Você não abriu o leque. Tem que abrir. Por quê? Eu falo assim, ó. O futebol. Hoje, nas escolas de futebol. Se você treina só o futebol. A sua escola de futebol não vai ter sucesso. Por quê? Você pode treinar fisicamente. Ter uma equipe fisicamente bem treinada. Você pode ter uma equipe bem treinada taticamente. Mas se você não entender de pessoas. Se você não gerenciar a pessoa. Você nunca vai ter um grupo completo. Você sabe isso que você tá falando? Vem muito, na minha opinião. Não sei se você vai concordar comigo. O Renato Gaúcho como técnico, cara. Eu vejo ele muito mais. Muito mais como um gerenciador de pessoas. Exato. Agregar pessoas. Ele fala, pô, o Renato consegue... O Renato consegue... Não é melhorar. É trazer um cara que tá desacreditado. O time pra começar a jogar. Ele sabe gerenciar mais do que tática. Ó, nós vamos jogar assim. Vamos jogar com linha alta. Vamos jogar marcando atrás. Mais do que a tática do jogo. Cara, eu gerenciar pessoas. Du, perfeito, cara. Não é? Eu vou te dar um exemplo prático, cara. O Gustavo Henrique, que pra mim é um belo zagueiro. Fez uma temporada maravilhosa no Santos. Tá totalmente em baixa. Reserva do reserva. Isso acaba com o cara num clube grande. Entrando, falando. O Renato chegou e falou. Resgatou. Cara, você é o meu zagueiro titular. Sim. Então isso, a confiança, o gerenciar a pessoa e mostrar pro grupo que você vai ter. É o que você falou. Não adianta ter técnica, ter tática, se você não gerenciar a pessoa. Exato. É que nem assim, ó. Hoje, assim, tem muita moda no futebol de, ah, sistema isso, sistema aquilo. Método de treinamento assim, método de treinamento assado. O melhor método é aquele que a pessoa encaixa na equipe e dá certo. Se ele tem um método antigo e tá dando certo, mantém. Se ele tem um método mais moderno e dá errado, então não tem por que manter. É, vamos voltar. Empresa fale. Ô, Du, e outra, você sabe isso daí do Renato Gaúcho que você falou? Me remete a Descartes. O filósofo Descartes. Ele fala que existe uma separação entre corpo e mente. Por quê? Você pode estar num estado perfeito fisicamente, mas se a mente não tá trabalhando bem, nada vai render. Ah, não tem dúvidas. Qualquer profissão, nada vai render. Então, a conciliação exata de você deixar o atleta em qualquer outro setor, porque às vezes nem sempre eu, aqueles que mexem com o esporte, tá nos vendo, né? Mas em qualquer outro setor industrial. E disso que você tá falando, eu queria falar só de esporte. Eu jogo muitos tênis, né? A gente brinca que quando você vai sacar ou pra fechar um set pra ganhar o jogo ou perdendo, estando atrás do jogo, o braço tá pesado, hein? Parece que é o King Kong no seu ombro. Por quê? Porque a tua cabeça, você sabe fazer. Você sabe. Aquele lance do cara que foi campeão da NBA, o Giannis Antetokounmpo, ele é um monstro na quadra, cara. Ele não consegue fazer lance livre. Absurdamente, no jogo da final, ele acertou 17 em 19. Foi o melhor número da carreira dele. Mas ele não consegue executar o movimento. É o que você falou. A mente fala. Não tá dando certo. Então, às vezes você treinar, você sabe fazer, é óbvio, né? E chega na hora, se a tua mente não estiver junto com você, pô, isso é muito legal. Sim, e você sabe que hoje, fisiologicamente, dentro do esporte, existe o sistema de força, né? O atleta tem que ter força pra jogar futebol. Muita, né? Hoje, muito mais do que antigamente. E a única força que a gente não consegue tirar treinando é a força de vontade do cara. Sim. Então, essa força de vontade, a gente chama de força de reserva, ela só é usada naquele momento que a pessoa realmente acha necessário. Então, se você consegue convencer o seu atleta que é necessário usar todas as forças... Que ele tem. Então, você imagina só. Você vai ter muito mais chance. Sim, exato. E como que você consegue convencer um atleta a usar todas as forças necessárias pra ele se doar, pra ele fazer o melhor dele? É a sua atitude como liderança, como exemplo na preparação física, né? Às vezes tinha dia, na época ainda... Hoje eu não uso mais. Hoje a preparação física, você pega uma segunda-feira, você já chega com bola já. Antes não, segunda-feira já chegava corrida. Então, o que você vai mostrar pra eles que era importante? Eu corria junto. É, eu vou fazer junto, né? Corria junto. Eu preparei uma equipe em... Pode parecer brincadeira, mas só vai saber quem presenciou. A equipe foi campeã sergipana. Na época chamava River Plate de Sergipe. Hoje é o atual Confiança, né? Confiança em Sergipe. A equipe foi toda pra confiança, né? E eu preparei a equipe em 15 dias, antes de começar o campeonato. Colocou a casa em... Jogadores, assim, vindo de todo lugar, em férias. E colocou todo mundo em condição de jogo. Você sabe o que eu fazia? Eu pegava o jogador que estava mal fisicamente, aquele que ficava em último na fila. Né? E eu ia lá atrás, correndo junto com ele. Você ia junto com ele. E eu falava antes de começar, falava assim, ó, hoje a gente começa o treino, no exemplo, assim, da 8 horas da manhã. A gente só vai... Nós só vamos parar o treino a hora que ele aqui... Alcançar. ... estiver puxando a fila. Puta, que legal. Aí... Ô, Pedro, você se encontrou na preparação física, né, cara? Sim, sim. Foi onde você... Todo mundo fala um negócio meio... Como é que a gente diz? É um jargão, é meio piegas, mas faça com amor que você vai fazer... Sim. Tranquilo. Você se encontrou e é o que você ama fazer. Eu gosto muito. Deixa eu te perguntar só uma coisa, cara, que eu sempre tenho essa... É óbvio, eu tenho a minha resposta já, eu queria saber a sua. Como técnico ou como preparador físico, em qualquer... Na própria empresa, o que você acha que traz mais... É melhor, cara, para quem está jogando, para quem... O estilo paisão ou o estilo mais general, que a gente chama? É, o... Assim, como eu falei, o método que dá certo é o método que traz resultado. Às vezes, nem sempre ganhar é o resultado esperado. Porque você pode ganhar 10 jogos, você perde uma final... Acabou. Acabou. Então, você pode entrar no... Infelizmente, é o exemplo do Noroeste, dois anos seguidos. É, exato. Primeiro lugar da fase de classificação. Exato. Dois anos seguidos. Três anos seguidos. Três, né? E aí, na hora do mata-mata, uma derrota faz com que acabe tudo. Esse resultado que nós esperamos, ele tem que ser eficiente e eficaz. Só que, para você atingir esse ápice, não basta só jogar futebol e ir lá fazer o gol. Então, para você ter ideia, nós estamos agora em tempo de Olimpíadas, né? Sim. E as Olimpíadas, só para entrar num contexto histórico, elas surgiram, assim, segundo a mitologia, né? Os eus homenageados, né? E depois, assim, pela mitologia. Os eus, deus gringo, né? Isso, homenageado. E aí, depois de um bom tempo, em 1896, o barão de Coubertin, ele foi, ele refez as Olimpíadas. Ele era rico, né? Ele terminou pobre. Investiu tanto, terminou pobre. Investiu tanto que acabou pobre. Mas hoje, você vê que... Mas deixou um legado, né, cara? Financeiramente, ele não ganhou nada com isso. Mas deixou um legado. Esse não tem valor. Esse daí é para a vida toda. Exatamente. Você percebe que o objetivo dele... Até hoje, ele é falado... Existe uma medalha, que é a medalha mais importante, uma láurea do esporte. Essa daí é... Que, inclusive, eu falei num dos meus programas. Foi dado a três pessoas vivas, só, até hoje. O terceiro foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Sim, sim. Por causa daquele episódio... Que o padre louco segura ele. Segura ele, né? Cara, você que correu, eu sou totalmente leigo em maratona. Mas todo mundo fala... Você está num ritmo, faltavam sete quilômetros, a maratona tem quarenta e dois. Faltavam sete, ele tinha ruído trinta e cinco. Ali. Ele foi seguro pelo cara, pelo louco. Isso ele... Qualquer pessoa fala, muitas pessoas, mas ele fala, meu... Para o maratonista, isso é o fim. Acabou. Acabou a tua concentração. Ele retorna para a corrida absurdamente. Ele era líder naquele momento. Acaba em terceiro lugar, cara. Imagina a força do... Sim. E por isso ele recebe essa honraria, essa medalha, Barão de Coubertin. Você sabe por que é disso daí? Ele recebeu a medalha? Porque um dos objetivos do Barão, ao criar as Olimpíadas, ele tinha uma preocupação. Porque ele era francês, né? Ele tinha uma preocupação de melhorar a educação e unir os povos. Foi. Conseguiu. No entanto que os anéis olímpicos... É a união dos cinco. São os cinco continentes. Os dos unidos. Sensacional, cara. Então, ele atingiu esse objetivo de espírito competitivo, sabendo que os próprios adversários não são inimigos. Sim. E criou e cunhou a frase que ficou para sempre, o importante não é vencer, o importante é competir. É competir. Acho que isso já mostra o nível que o cara tinha, né? Cara, muito legal você colocar esse lado filosófico, mas eu acho que você não me respondeu. Se você prefere trabalhar com estilo paizão ou estilo meio general? Então, eu sim, eu tenho... Eu vou falar por mim, assim... Sim, é por você mesmo. E como eu faço quando eu assumo um time na primeira vez que eu tenho contato com os atletas? Eu sou descendente de italiano com libanês. Então, automaticamente, às vezes pode ser que a nossa conversa aqui flua, porque é uma conversa mais técnica, né? Mas eu não sou de muita conversa. Eu sou muito... Vamos para o objetivo. Você já é da ação, né? Da ação. Então, eu falo para os atletas. Eu falo assim, ó... Eu sou uma pessoa que não sou de conversar. Mas não por isso... Não fique com as dúvidas. Então, só que dentro do campo, se eu vou fazer um treinamento, eu quero 90 minutos de treino, 90 a 100%. Intensidade total. Intensidade total. Eu já terminei o treino. Eu ia sofrer muito com você, cara. Eu já terminei o treino, para você ter ideia, que, assim, fazendo um trabalho de contra-ataque, simulação de contra-ataque, sabe? Exemplo, cobre o escanteio, aí vem... Perdeu a bola e vai... Perdeu. O jogador segurou. Na hora de fazer o treinamento, o jogador segurou no treino. O cara não deixou continuar a fazer o objetivo do treinamento. Em 10 minutos de treino, eu acabei o treino. Bora todo mundo para casa. Tchau. Acabou o treino. Por quê? O atleta, ele tem que... Você tem que mostrar que aquilo é muito sério. Você não virava as costas de vez em quando? Porque aí dá para dar uma relaxada. Eu já ia sofrer muito com você, né? Então, eu sou muito intenso. Simular uma contusão. Eu sou muito intenso. Então, você vai mais para o lado, vamos fazer, vamos fazer, não tem... Só que tem a diferença, né? Quando você encontra, assim, é perfil. Qualquer treinador que é muito intenso, muito vamos e vamos e cobra tudo, a hora que ele sai fora do campo, aí o que você precisar está na mão. Tem essa diferença. Aí eu brigo pela pessoa. Aí se o que ele está precisando, a gente vai atrás. Então, o Henrique trabalhou comigo, assim, né? O Henrique, o Henrique, nosso editor, nosso diretor, Henrique Floret, você é fã do Henrique, né? O Henrique é nota 10. O Henrique é um goleiro de... Falei para ele falar, ele não falou nada. Está me atrapalhando com esse relógio que não dá certo. Não sei por que ficar desse jeito. Pode tirar o relógio, né, Henrique? Porque está tudo... Você sabe que o Henrique foi meu atleta, né? Na escola de futebol que eu tinha aqui. Você tinha uma escola de futebol e Henrique era seu atleta. Era meu atleta lá. E a escola é assim... Meu Deus. Bom ou ruim ou médio, todos tinham a mesma oportunidade. Legal. Não tinha exclusão. Por que isso daí? Porque, às vezes, o que acha ser bom, pode ser que não vai chegar nem perto daquele que era o ruimzinho e esforçado. Exatamente. Então, a gente tratava todo mundo assim... E o Henrique era bom e esforçado. É mais esforçado. O Henrique era esforçado. É. É goleiro. Mas ele me salvou, viu? Já me deu título. Olha só, Henrique. Já dei título. Tem que contar isso daí. Já me deu título, já, né? Você lembra disso, Henrique? Contra a Ponte Preta. Escolinha da Ponte Preta, né? E aí, Henrique. Como é que chamava a escola? O nosso projeto era Delta, né? Delta. E assim, o que menos tinha era o jogo de futebol. Por quê? A gente ensinava... Formação de pessoas, né? Formação de pessoas. A gente tinha a pedagogia do futebol. Porque assim, jogar por jogar, joga na esquina de casa. Na esquina do terreno baldio, no clube. Fazer rachão. Qualquer um faz. Um dia de semana você brinca. Sim, sim. Mas hoje, eu até levo isso como filosofia, em 2016, eu ministrei aula no curso de formação de treinadores. É o CITREFESP. Esse curso, ele forma treinadores no Brasil inteiro. E onde é esse curso? No CPUSP, lá em São Paulo. Na Universidade de São Paulo. Isso, isso. No campus da Universidade de São Paulo. Pra você ter ideia, assim, pra quem não conhece o peso desse curso, no grupo que eu estava, que ministrou a palestra pra gente do Brasil inteiro e pessoas de outro país, no entanto, tem amizade até hoje com o diretor da seleção do Cazaquistão. Foi hoje, hein? Foi também. Tinha gente do Cazaquistão, da Nigéria. Todos eram pra cá pra fazer o curso. Tem gente que procura, é muito procurado esse curso. E ministrava a aula lá. A minha parte foi de ética fundamental na carreira do treinador. O Carlos Alberto Parreira, campeão com a seleção. Dispensa a apresentação. Ele falou sobre o tradicional 4-4-2. O José Teixeira, lembra que era técnico do Santos? Falecido, José Teixeira. Foi treinador do Noroeste, que isso ele me contou. Foi no comecinho de... Foi em 78, nessa época. E final de 70, exatamente. Ele me contou isso daí. Ele faleceu, né? E ele falava, assim, um pouquinho sobre a experiência e a vivência no futebol. Tem muita, né? Demais. Muita história pra contar. E, assim, vários outros que passaram por lá, né? Tivemos, assim, vários alunos naquele momento lá, que hoje tá atuando como treinador na Série B aí. Na Série A do Brasileiro, que passaram por lá também. Nós ajudamos a formar. Tem o domingo agora o Brusque lá de Santa Catarina jogou. O treinador do Brusque fez o curso comigo. Tá muito bem, Brusque. Tá muito bem. Tá bem, tá bem. Tem um centroavante bom das antigas que você não vê mais, que é o Edu. Sim, sim. É, que hoje tá difícil ver centroavante, o 9. Tem treinador que não gosta, né? Eu brinco que na Série A, então, é mais um motivo pra tá acabando. Eu brinco que na Série A tem o Gilberto do Bahia e só. Porque o Gabigol não é esse centroavante. Eu acho que, assim, é que nem, ó, o 9, não é que eles vão tirar o 9 do futebol. Porque tem muita essa conversa, né? Ah, o 9 vai desaparecer com esse jeito de jogar aí. Todo mundo defende, todo mundo ataca, né? Leigamente, mais ou menos isso, né? É, mas eu não sei o que você pensa, mas pra mim já tiraram o 10, tiraram o 8, né? Que, pô, pra mim eu vi o 8, eu vi Muricy, eu vi Leivinha, eu vi um monte de 8 que faziam, levavam a bola, era um atacante, um meio atacante. Hoje o 8 é o segundo volante, cara, entendeu? Dessa geração que vem agora, acha que o 8 é o segundo volante. 10, o cara até evita de pegar, você pode pegar o Simples agora, pode pegar, o cara até evita de pegar 10, entendeu? E eu acho que o centroavante tem muito isso. Os esquemas que são feitos dificultam ter aquele 9. Mas então, esses dias eu tava conversando com, a gente tem um grupo do WhatsApp dos jogadores que jogaram conosco no Guarani, né? E alguns são treinadores aí, que é conhecido aí no cenário, outros diretores de times aí de primeira divisão, alguns, um dos quatro grandes aí. E aí a gente tava falando, né, o porquê que o 10 sumiu? Você sabe o que acontece, assim, ali na discussão deles, não é a minha visão, mas na discussão deles, ou assim, na nossa época, aonde se aprendia o futebol? Era na rua. Na rua, sozinho. Era na rua, naquele campo, cheio de buraco. Nossa senhora, pra você matar uma bola, pra você carregar a bola, né? Eu ouço cada besteira, cara, é duro que você conhece com um molecado, eu tenho sobrinhos e tal, né? Aí o cara fala, Pelé fez mil e tantos gols, mas era diferente. Eu falei, cara, ele ia fazer 3 mil com essa bola e com esse gramado, ia fazer 3 mil, gente. Tem diferença. A bola era um capotão, quando chovia, ela ficava o dobro do peso. Tem diferença. Você cabecear, pelo amor de Deus. Tem diferença. O uniforme pesava. Você lembra, bom, não sei se você pode usar, jogava com camisa, quando chovia, a camisa pesava. Não é esse material lindo, por sinal. A bola. Do CSA, o maior de Alagoas, que o meu amigo, Cleiton. Cleiton Serqueira, aquele alô, aquele abraço do Beto Certo, o maior de Alagoas, mandou de presente. Cara, olha isso daqui, você joga, pode suar à vontade. Sim, legal. Você concorda? Sim. Tudo mudou, mas continua falando. A bola é diferente. A bola é diferente. Eu cheguei no Guarani, eu era assim, eu vim de uma formação, que a gente veio de uma família muito simples, sabe? Nunca faltou nada, mas também não tinha aquela alimentação que um atleta tinha que ter. Você comia o que tinha ali. E você via que fazia diferença quando você ia jogar contra os grandes. Você jogava assim, porque você tinha muita técnica. Mas assim, os grandes, você via que tinha mais força, os meninos eram mais desenvolvidos. Mais preparados e desenvolvidos, não tem a dúvida. Eu comia bem, eu fui para o Guarani, quando eu cheguei no Guarani, eu engordei 8 quilos. Assustou, assustou de tanto. Eu comia à vontade, tinha 5 refeição no dia. Eu saí de uma equipe que... Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Donizete fala isso para mim. É, você sabe que o tripé do treinamento é descanso, treinamento e alimentação. Se tiver uma falha nos três... E se não tiver descanso, não adianta, né? Não, não adianta. A pessoa às vezes também cai nesse mal de treinar, treinar, treinar. Às vezes tem que dar um tempo, não tem? Sim, sim, sim. Você sabe que o déficit de atenção num jogo de futebol, ele parte dos 30 minutos para frente. No final do jogo, né? No final de cada tempo. A partir dos 30 minutos para frente, é normal, é natural que o cérebro, ele começa a processar mais lentamente as informações por conta do cansaço. Então, o que você vai fazer para recuperar esse atleta de 30 para frente? Supressão de uma boa alimentação para ele. Para ele poder segurar isso. Isso, no entanto que vem aqueles saquinhos para você nutrir o jogador durante o jogo. O tenista usa isso, ou qualquer esporte, na hora de trocar de game. Justamente por isso, porque hoje você vê que a educação física, ela já não é só uma... Não é só a educação física. Volta naquilo que você falou do corpo e mente. Corpo e mente. A quantidade de gols que saem nos acréscimos. Sim. Porque a tua mente fala, acabou. Acabou. Exato. Por mais que você treine o cara, não sei se vai concordar comigo, por mais que você dê a prevenção, fala, gente, cuidado, acho que já está acabando, a mente fala assim, acabou. É a tal história de que os acidentes acontecem muito perto de casa, né? Porque você falou, cheguei, né? Não, eu não só... Você veio de São Paulo, pegou a estrada inteira, você está na Agudos, estou ouvindo falar. Sim. É onde acontece muito acidente, você fala, você relaxa. Sim. O relaxar acontece muito. Eu não só concordo com você, Edu, como eu também escrevi sobre a importância dos cinco minutos finais. Pô, legal. Eu não sabia, hein? Eu tenho um artigo escrito sobre... Você escreveu isso daí? Sobre a importância dos cinco minutos finais, o gol nos cinco minutos finais. E como tem, né, cara? Não só nos cinco minutos, nos acréscimos. E no artigo, não só nos finais, como os cinco primeiros minutos. É, que é o começo da viagem e o fim da viagem. Exato. Você está relaxado. Você vê que essa analogia que você faz é interessante. É, é a viagem. Porque, assim, que nem eu falo assim, às vezes a gente está falando no futebol... E você começa a amar um jogo que você não recupera. Em qualquer esporte, no tempo, que você começa a amar, o cara faz um, dois, três a zero, ou no futebol mete um, dois... Você fala, meu... Sim. É o começo e o final. Exato, o Henrique está aí de prova. A gente tinha uma escolinha e o time não era bom, não. O time era ruim. Só o Henrique sobressaía. Só que a gente não fazia feio para ninguém. Jogava contra times profissionais. Porque usava essa... E o que a gente fazia? Ó, tinha uma metodologia e ia com ela até o final. Sem abrir mão. Ganhando ou perdendo, não abre mão do sistema. O que acontece? Você lembra do Brasil 7x1? É. Você vai falar o que eu ia te falar agora. Desandou tudo. O zagueiro foi para frente, o meia não marcava, o ponta não voltava para acompanhar. Exato. Aí é um atrás do outro, cara. Abriu mão do sistema. É o que você falou. Então, o que acontece? Isso daí você... E abriu mão antes de começar o jogo, diga-se de passagem. Sim, sim. Porque o Felipão conseguiu escalar. Teve a genialidade. Me desculpa, Felipão. Pode ser um gênio. Mas escalou o Bernardo em vez de deixar o meio campo mais protegido. Tipo, nós vamos para frente. Eles... Ah, não é assim. Então, não é assim. Hoje o fator casa não pensa. Não, e é o que você falou. Principalmente sem torcida agora, mas ainda. Que é o Corinthians está sofrendo por não ter torcido em casa. Eu não sei se o time seja... O Flamengo ia sofrer muito, só não está sofrendo. Porque o time é muito, muito superior aos outros. Sim, sim. Não é? Você vê que o fator casa não pesa mais. Por quê? Antigamente você preparava a equipe assim, em casa o resultado é nosso. E de fora de outro jeito. De outro jeito. Porque você acelerava em casa e tirava o pé fora. Exato. Hoje o fator casa não pesa mais. Por quê? Na época, você lembra bem, você jogou. Você sabe que você ia jogar... Eu enganei isso. Às vezes você ia jogar amador, a torcida... Tinha torcida, né? Você ia, a torcida ficava ali no seu pé. O tempo inteiro. O tempo inteiro, não te deixava respirar. O tempo inteiro. Então ela tirava... Não que você... Ah, estou tremendo por causa... Não, não é isso. Tirava o seu foco. Você ficava, às vezes, você querendo ou não, você... Eu me lembro que... E você sabe que tem tanto isso? Eu lembro que uns pouquíssimos jogos que eu fiz no Ofes de Castilho com casa cheia, eu jogava pela esquerda, eu caí para a direita, eu conto para todo mundo, porque estava lotado ali, porque aqui não tem torcida, né? Então, porque eu falo, é muita... Faz muita diferença. E você vê que times que estão em ascensão, vamos falar de médio escalão, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, jogam igual, tanto em casa quanto fora. É isso que está... Fortaleza. Você pega o Fortaleza, não tem mais essa de vir fechadinho, retrancado. Eles jogam como se estivesse jogando em casa. Tem uma metodologia. É o que você falou. Seguem o padrão do treinamento, né? E você sabe que essa metodologia, se você citou do Atlético Paranaense, ela tem que ser seguida em todas as categorias. Isso é legal. Vem lá de cima e bate. Até o sub-11 lá. O moleque já vai subindo e jogando como o time joga, né? Como o time joga. Faz muita diferença. Porque ele chega lá em cima, ele chega pronto, preparado já. Porque o esporte de rendimento, ainda assim a gente tem uma deficiência. Esse dia eu estava conversando, trocando uma mensagem com o Dorival Júnior, que era o ex-técnico do Santos. E aí eu falei para ele, hoje é difícil você, no Brasil, implantar um trabalho, porque não tem tempo. É. Se não vier a vitória, vai embora. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você é tão... Adora livro, adora filosofia. Eu tenho algumas teorias, tá? Sim. E aí eu quero que você fale o que você pensa a respeito disso. Muitos atletas, que nem o Oscar, o Oscar fala que mão santa, mão santa nada. Eu treinava sem arremesso, eu acabava o treino, todo mundo ia embora. A minha namorada, na época que virou esposa, ele me dava bola. Toda hora eu ficava arremessando cem vezes. Então é treino, treino. O americano treina muito. E treina desde criança. Ele treina quando ele é desde a escolinha para na hora que tiver o jogo final, que seja no high school, que seja na faculdade, que seja na NBA, ele vai acertar o arremesso. Pode dar para mim que eu vou acertar porque eu sou treinado. Eu tenho uma teoria que é assim, o latino, no latino, brasileiro, até o italiano, o brasileiro principalmente, ele além de treinar menos, porque ele acha que ele é bom mesmo, então não precisa treinar, na hora de decisão, você acha que o lado emocional do latino, que é diferente do europeu, do anglo-saxão, faz diferença, cara? Eu tenho muito essa ideia comigo. Tipo, na hora de decidir, eu cansei de ver equipes brasileiras perderem títulos, porque na hora de decidir, vinha um pouquinho de... Sabe, ele sabe fazer, mas não conseguia. Não sei o que você pensa disso daí. Antes de responder, você falou do basquete aí da seleção dos Estados Unidos, eu fiz no meu Instagram, quem quiser seguir lá. Pode falar o seu Instagram aí. Delfiso Pedro Júnior, não vai ter outro. É Delfiso com Z? Delfiso com Z. Você se lembra, colocou Delfiso com Z? Pronto, achou. É o único no mundo, né? E eu fiz uma live lá com o Josuel, lembra Josuel, meu parceiro? Grande abraço, Josuel. O Josuel que jogou aqui no Bauru Basquete, jogou na seleção, jogou nas Olimpíadas em 92 com o Brasil. Eu não vou lembrar do Josuel, sinceramente. Não vou lembrar, depois dá uma pesquisada. Mas vou pesquisar. E ele jogou contra a seleção, o Dream Team norte-americano. Dream Team, que estreou em Barcelona, né? Magic Johnson, o Marconi Johnson. O verdadeiro Dream Team, né? O verdadeiro. E eu falei pra ele, que ele estudou comigo, né? Ele fez educação física comigo. E eu falei pra ele, como que você jogava contra esses caras aí? Porque assim, Edu, você sabe, a gente... Você nem joga, você fica só olhando, né? Você fica de boca aberta e fala, nossa, o cara fez isso. Você lembra, quando você jogava no Noroeste, você não pode errar contra o time bom. Não joguei, não joguei nada. Se errou, já era. Não dá mais tempo de nada. Eu tentei e não consegui, infelizmente. Mas vamos que vamos. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, como que era jogar contra esses caras assim, né? Qual a perspectiva? Ele falava assim, ó, você entrava na quadra e desfrutava o momento. Exato, cara. Puta, eu sei... Desfruta o momento. Relaxa, né? Se divirta, porque faz o seu melhor, porque não... Desfruta o momento. Ganhar... É meio que impossível mesmo. Era impossível. Não tinha jeito. Você não ganhava naquele time. Isso tem muitos esportes, né? Tipo, no tênis, que a diferença é muito grande. No basquete, no bolo. E o futebol, acho que é um dos pouquíssimos esportes que permitem que um time inferior consiga derrotar um superior, né? Com mais frequência, né? Hoje é difícil, mas antigamente era impossível. Você pegava um exemplo, uma equipe pequena pra jogar contra um Santos. Não, não ia fazer. Você fechava pra tomar cinco. É. E hoje, se tiver... Mudou muito, né? O físico tomou muito a conta. O físico, porque tem muito jogador bom escondido. Você vê, eu falo assim de Bauru. Bauru é um celeiro de atleta esportivo. Sempre foi. Sempre foi. E Bauru, assim, sempre vai sair, sempre saiu. E isso daí tem que ser aproveitado, né? Porque a gente fornece muito jogador bom por aí, muitos atletas bons. E respondendo a pergunta sua, o cérebro, ele é treinado pra fazer repetitivamente uma ação várias vezes muito bem feita. Pra poder ter a excelência naquela ação. Você vai perceber, o Messi, ele tem um único drible, sempre pra esquerda. Sempre pra esquerda. E eu guardado as proporções, é a famosa história do Garrincha. É. Você sabia que ele ia driblar aqui e você não consegue pegar, né? O Felipe, lembra do Felipe do Vasco? Com perna esquerda, mesma coisa. Só fazia aquilo. Ué, não precisa ir longe. O Romário, o brinco que eu tentava fazer a mesma coisa, né? Se o zagueiro brecou, você deu o tapa na bola, ele só vai ou fazer falta, ele não vai. Isso é física, né? O Romário parava o corpo de lado, o zagueiro, quando o zagueiro colocou o pé no chão, ele dá o tapa. Não tem, cara. Ou ele vai no peito do Romário. Então é o que você fala, são situações treinadas que vão te... Sim, no Guarani tinha um rapaz que jogou comigo, ele jogou em todas as seleções de base. E ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Nossa Senhora. E ele falou assim, ó, depois do treino, era a regra. Ronaldinho Gaúcho batia 200 faltas depois do treino. Mas Zico fazia isso na Gávea? O Neto fazia isso. Aí você fala, pô, não tem mais gol de falta. Não vai ter mesmo, porque ninguém treze. Acabou o treino, é celular, Instagram. Isso. Onde vai? Não tem jeito, cara. O cara tá fazendo treino já querendo ir embora. E é isso que responde a sua pergunta, Dô. Porque assim, quando você faz uma coisa várias vezes, repetitivamente, com perfeição... Você vai chegar num grau de excelência. Você vai chegar num grau de excelência, você procura. É por isso que hoje, assim, as equipes de futebol não fazem só o treinamento de campo. Hoje, quando eu comecei, a gente tinha cinco na comissão técnica, que era treinador de goleiro, treinador, preparador físico, massagista e o roupeiro. Acabou. Não tinha mais nada. Pronto. Hoje tem tudo. Mínimo 27. Tem tudo. Mínimo 27, cara. É psicólogo, é tudo que você imaginar, né? Nutricionista, fisioterapeuta. E é essencial. É, que mudou, porque a excelência pede isso, né? Sim, sim. A excelência pede isso. Então você, além de se formar como preparador físico e correr esse mundo aí, você se formou em direito também, né? Formou em direito também. Cara... Eu gosto de falar assim do porquê que nem... Às vezes a gente pensa assim, nossa, que é abraçar o mundo e não... Às vezes não consegue muita coisa. Não é essa visão. Até porque o conhecimento é a única coisa que a gente não vai perder nessa vida. Quando você aprende alguma coisa, o seu cérebro nunca mais volta ao mesmo tamanho. É, perfeito. E esse conhecimento, ele vai te dar um legado que você vai levar pra vida inteira. Que é você poder transmitir pra outra pessoa o que você aprendeu. Então é satisfatório você transmitir aquilo que você aprendeu. Aí eu resolvi fazer o direito, até porque o direito ele é um curso pra vida, né? Sim. Então o direito, ele tá em todas as profissões. Você pega o esporte, nós temos um ramo que chama direito desportivo. Lógico. Que tá em alta e é uma das mais bem pagas. É a que mais paga no... Não tenha dúvida. O jogador fica sem receber, vai atrás, o direito... O salário é pequeno, né? Não, pô. E o mais bacana disso que você tá falando, que eu acho que é legal de você comentar, é o quanto você acaba com o teu trabalho, né? A partir de ter todo esse estudo, informação, transmitindo isso, mas não só isso. Tirando de pessoas que não teriam oportunidade e mostrando o caminho, não é, cara? Acho que já passou muito por você ali. Exato. Você sabe que esse dia eu recebi uma mensagem do meu amigo querido. É o João Pindoba. Não sei se você conhece ele. Não, isso eu não conheço. O João, ele é mantenedor da JM Empilhadeiras, né? E o João, ele jogou no Guarani. Jogou na seleção brasileira e jogou no Guarani. E ele falou assim, ó, você é um grande exemplo, principalmente pros jovens. Porque é esse legado que a gente tem que levar. Entendo. O exemplo que nós temos que dar... Que é o que você falou no começo do programa. O sonho que você tiver, lute, cara. Não, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Se a pessoa falar que não, não escute. Transforma isso em combustível, né, cara? E até porque eu tenho uma história legal que quando eu jogava no Noroeste, eu tinha meus 17, 18 anos e eu acho que eu tava na oitava série. Eu tinha deixado isso tudo pra trás. E aí tinha um grande amigo que você conhece bem, o Silvio Luiz, que foi goleiro. Pô, goleiro, jogamos... Esse eu joguei junto. E o Silvio Luiz foi numa escola e falou assim, eu vou arrumar uma vaga pra vocês lá. Pô, que legal. Aí ele foi na escola, arrumou a vaga e aí na hora de ir eu não fui. Você deixou de... Eu não fui, o Silvinho ficou louco, né? O Silvinho ficou bravo comigo, né? Pô, e é uma missão... E só pra resumir assim, acho que antes da pandemia nós fomos num evento, num evento num determinado órgão, onde você tinha que formular um texto na área jurídica ali, né? E depois os melhores, acho que eram os três melhores iam ser premiado. E aí no final eles, uma banca lá, várias pessoas, selecionaram o meu texto, o texto do Silvio Luiz. Pô, que legal. Que legal. Que legal. E eu sei o quanto o Silvio é um cara do bem, parceiraço. Deve ter ficado muito feliz em saber que apesar de você ter faltado lá quando ele arrumou, você resolveu depois seguir o caminho. É por isso que eu falo assim, hoje eu tenho três graduações, sou especializado, tenho planos pra fazer o mestrado e doutorado. Pô, que legal. E não vai ser no idioma português, né? Então porque da cidadania italiana, então eu pretendo fazer o mestrado e doutorado na Itália, esse é um sonho. E depois assim, outros virão, né? Mas a princípio, até essa idade que eu tinha de 17, 18 anos, se você colocasse uma caneta na minha mão, não sabia segurar. Caramba. É, porque o meu negócio era 100% esporte, futebol. Não cabe isso mais. A pessoa tem que começar. Tem que começar, porque eu só jogava e não raciocinava. E faz muita diferença. Faz muita diferença, porque tem muitos jogadores que às vezes vai elaborar, vai conversar um contrato, não sabe. Não sabe, porque não tem conhecimento. E aí é enganado. É enganado. Então hoje, o esporte, ele tá conciliado com o estudo, em qualquer setor, seja na escola de futebol, né? Então o esporte, ele não é só educativo, mas como ele tem que partir que ele transforma uma sociedade, ele transforma uma realidade, ele cria sonhos. Até porque, eu falo assim, que tem uma palavra que é mágica, o fazer. O fazer, ele coloca em prática aquilo que você aprendeu e aperfeiçoa os seus sonhos. Então quando a pessoa passa a fazer, ele com certeza vai conseguir atingir os objetivos. Pode demorar um pouco mais, mas ele vai atrás, né? É claro, até porque o tempo, ele, assim, não tem um relógio cronológico. Sem dúvida, cada um tem a sua hora. Cada um tem a sua hora. Cara, foi uma aula aqui, o meu amigo Henrique. Você gostou do seu amigo Pedro Júnior, Henrique? Ah, era sempre uma aula. Seu professor? Hã? Com certeza, e antes quando a gente, ele dava treino pra mim, ele sempre dava uma aula antes do início e no final. Ele fazia todo mundo sentar e ele falava o que ele falou aqui e contando, explicando, explicava a tática, técnica e tudo mais, mas sempre explicava também esse lado humano. Nunca é só futebol, né, cara? Nunca é só futebol, nunca é só futebol. Que legal, cara. Eu acho que deu tempo aí, não deu? Du, só pra pegar uma frase importante aí. Não, pode pegar. Eu tô preocupado porque tem o tempo no programa e o Henrique não me avisou. O Mourinho, ele falava assim, que o cara que só entende de desporto, ele nunca vai entender de desporto. Tem que saber tudo, né, cara? Tem que entender da vida. Tem que entender da vida. Cara, que depoimento. Eu, puta, adorei conversar com o Pedro Júnior. Pra mim, uma conversa show, uma aula, na verdade, não é, Henrique? Sim. Uma verdadeira aula. Com certeza. Ex-jogador de futebol, preparador físico, advogado. Bacharel em direito. Bacharel em direito, melhor, né? Bacharel em direito. Desculpa a nossa falha aí. Foi um prazer estar com você, Pedro Júnior. Obrigado por você estar aqui. Valeu, Edu. Eu adorei, cara. Muito bom mesmo. Te agradeço. Obrigado, Edu. Até a próxima. E fique aí, semana que vem tem mais Miss Sports pra você. Valeu.